E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo mostrarei uma função escondida no Instagram que faz com que o teu perfil seja divulgado para outros usuários do aplicativo. Então se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você também me ajude se inscrevendo no canal e deixando um like no nosso vídeo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai logar na tua conta do Instagram utilizando um computador. Depois que logar, você vai clicar aqui em cima da tua fotinha depois do coração, clica aqui em cima da tua fotinha e clica então na opção de configurações. Então vai ser exibido aí o teu e-mail, o número de telefone, a biografia, site, nome de usuário, nome, o seu gênero. E mais embaixo, aqui embaixo, bem embaixo mesmo, quase a última opção. A última opção aqui é desativar minha conta temporariamente. Quase na última opção, você tem a opção sugestões de contas similares. Na qual esta caixinha pode estar desativada. E se essa caixinha estiver desativada, você ativa essa caixinha. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, incluir sua conta ao recomendar contas similares de que pessoas, que as pessoas talvez queiram seguir. Ou seja, se você ativa essa caixinha, seu perfil do Instagram vai aparecer como contas similares das outras pessoas. Ou seja, elas poderão estar te seguindo porque você gosta do mesmo conteúdo que elas, ou você posta o mesmo conteúdo que elas, ok? Então basicamente você vai aqui marcar esta caixinha, clicar em enviar, será salvo, o perfil será salvo e pronto. Somente isso já ajudará você aí a ter o seu perfil divulgado pelo próprio Instagram. Se eu tiver conseguido te ajudar, eu peço que você também me ajude. Basta estar se inscrevendo no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial.